A justiça absolveu a médica Lorena Rosic da acusação de homicídio. Segundo a denúncia do Ministério Público, uma paciente morreu em janeiro de 2022 por complicações depois de três procedimentos estéticos. Só que o juiz entendeu que não havia prova suficiente, o PH, ele entendeu o quê? Boa noite. É exatamente isso. Boa noite pra você, Magno. Boa noite, Nayara. Boa noite a todos que assistem o Goiás Recó. Nesse caso específico, a gente se refere à paciente Arminda Lopes Aguiar, ela que era moradora de Goiânia, professora de educação física, segundo a família, era uma pessoa saudável. E no dia 18 de dezembro de 2021, ela fez três cirurgias plásticas com a médica Lorena Rosic, que a gente está vendo aí no vídeo agora. Ela fez uma abdominoplastia, uma lipoescultura e também implante de prótese, de silicone nos seios. Por esses três procedimentos, ela pagou R$ 26 mil, segundo o depoimento da família dela na época. Segundo a família, ela fez a cirurgia no dia 18, teve alta no dia 19 de dezembro de 2021, já reclamando de muitas dores. E a médica dizia ali que sentir dor nos primeiros 21 dias seria normal. Só porque ela foi pra casa, teve outras complicações, ela ficou indo e voltando em hospitais, até que no dia 5 de janeiro, alguns dias depois, quando o estado dela de saúde piorou bastante, ela estava a caminho de um leito de UTI em um hospital particular daqui de Goiânia, mas no caminho ela teve uma parada cardiorrespiratória e morreu antes mesmo de chegar no hospital. A família procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência, o Ministério Público ofereceu uma denúncia por homicídio culposo contra a médica Lorena Rosic, quando não há intenção de matar, apenas de um até três anos de prisão. De acordo com o laudo, a certidão de óbito ali da paciente, da Arminda, ela morreu por uma parada cardíaca causada por um tromboembolismo pulmonar. A partir disso então, o juiz que julgou essa ação, ele pediu perícias, pediu laudos ali que pudessem apontar se essa morte teria relação com os procedimentos médicos feitos pela paciente. E de acordo com o laudo, feito pelo Instituto de Criminalística, por médicos peritos, no Instituto de Criminalística de Goiás, e também por médicos peritos do próprio Tribunal de Justiça, não teria como falar, não teria como provar, não existem provas suficientes para relacionar a morte com esses procedimentos. De qualquer forma, a gente entrou em contato com o Ministério Público, que disse que vai recorrer dessa decisão. Entramos em contato também com os advogados da médica Lorena Rosic, e os médicos disseram que estão, que lamentam a morte da paciente, mas que confiam aí, que essa sentença confirma a inocência da profissional. Nayara e Magno.